E hoje eu trago para vocês um vídeo com quatro perfumes imperdíveis da GV Designers, dois masculinos e dois femininos. Vocês não vão querer perder. Vem comigo! Saudações, meus charmosos e charmosas! Sandro na área, Sandro por aqui. Sejam todos bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez ao canal Notas de Charme. Se vocês estão procurando por perfumes mais exclusivos, pouco comentados, perfumes mais charmosos, esse canal é um canal certo para vocês. Sejam bem-vindos. Olha só, galera, vou contar com a ajuda de vocês. Posso contar com a ajuda de vocês? Esse ano o canal está rumo aos 10k, finalmente aos 10 mil inscritos. Olha, falta pouco, falta pouco, falta pouco. Já chegamos até aqui, então conto com a ajuda de vocês. Já, por gentileza, se inscreve no canal, vai lá, dá essa força. É grátis, é gratuito. Gente, como eu mencionei, hoje eu vou trazer aqui uma resenha super bacana. Um vídeo com quatro perfumes que eu considero imperdíveis da GV para vocês. dois perfumes masculinos e, é claro, para as minhas caras inscritas e seguidoras, dois femininos. Olha, eu estava pensando, na live passada eu vi uma interação, uma atividade maior, mais intensa das meninas durante a live. Eu pensei comigo, puxa, preciso prestigiá-las de alguma forma. Então eu vou trazer dois perfumes perfeitos para o dia a dia, contratipos de dois perfumaços aí, super chiques, femininos, para vocês da GV. E, é claro, para os rapazes, eu vou trazer aqui dois perfumes que, olha, sinceramente, dois perfumes mais sedutores da minha coleção. Eu tenho os importados aqui na coleção. E, olha, é aquele praticamente zero resistência e 100% elogios, tá? É claro, isso aí é relativo, mas, olha, a chance de você causar uma má impressão com esses perfumes é muito pequena, para não dizer zero. Então, ficaram curiosos? Ótimo, isso é muito bom. Mas antes, já deixa o seu like aí nesse vídeo. Ajuda, ó, amassa o dedo do like e bora lá começar o vídeo. Galera, a GV Designers é uma empresa que começou lá no finalzinho de 2022, em dezembro de 2022, a trazer perfumes inspirados de muita qualidade em perfumes muito exclusivos, fora da curva, fora da casinha, também, perfumes que ninguém comenta, perfumes já descontinuados. O grande barato, né? A grande especialidade da GV Designers é trazer perfumes descontinuados. Olha só que legal. Ou então, muito raros, tá, pessoal? Perfumes até nacionais estão aí sendo desenvolvidos. Acho que aquele perfume Barolo, se eu não me engano, está para sair ou já saiu, algo assim. Então, olha só, é um diferencial da empresa. Eu acho que poucas empresas fazem isso. Muito legal. Link do site e também dos perfumes aqui na descrição. É só clicar. Está rolando para vocês aí também o cupom do canal, que é o cupom que dá 10% de desconto. É o Notas de Charme, tudo junto, vai dar 10% de desconto. Beleza? Bora lá? É claro que, como um bom cavalheiro, eu vou começar pelos perfumes das damas, né? Meninas, olha só. Eu vou trazer aqui dois perfumes voltados para o dia a dia. Inclusive, um já está cheirando a minha mão aqui. Olha, perfumes sensacionais, perfumes muito gostosos, fáceis. Ó, o primeiro é o seguinte. O primeiro que eu vou trazer para vocês é o Bright Crystal, né? Na verdade, ele chama-se Bright Woman, desculpa. Ele é inspirado no Bright Crystal de Versace. Um perfume já, um clássico, adorado pelas mulheres. Muito famoso pela sua versatilidade. E aqui nós temos o Bright Woman. Gente, esse perfume ficou uma coisa. Minha esposa, quando a primeira vez que ela usou, eu falei assim, nossa, que cheiro maravilhoso é esse. Olha, borrifador da JA, como sempre, muito bom. Olha, o ar está ligado, então, talvez ele empurre de volta, tá? Nossa! Cara, ele tem uma saída energética, sabe? Ele tem a nota daquele limão asiático Yuzu, sabe? O limão que tem lá naquele limãozinho bem ácido, né? Bem azedinho, junto com um aspecto gelado. Ele tem descrito aqui em nota de gelo, né? Então, deve ter uma molécula lá que traz um aspecto gelado. Nossa, mas é delicioso. Junto com acordes florais frutados ali, embora não tenham frutas descritas, eu percebo um acorde frutadinho. Na verdade, tem a nota de romã, né? Tem a nota de romã no perfume. Que traz um aspecto realmente frutado, floral, delicioso, meninas. Se vocês gostam de um perfume para usar em temperatura alta, temperatura mais amena. Aquele perfume assinatura, famoso perfume assinatura. Olha, o Bright Woman da GV Designers ficou sensacional. Muito similar. A minha esposa tem decante aqui do Bright Crystal. É uma amostra, na verdade, original do Bright Crystal. Ela gosta, inclusive, ela sempre fica lá. Uma hora eu vou pegar, uma hora eu vou comprar na promoção. Olha, com perfume da GV Designers não precisa. Não precisa, porque... Sabe aquele perfume de princesa? Perfume, assim, de patricinha. Perfume de, olha, patricinha no bom sentido, tá? Daquela mulher que se cuida, que gosta de ser super arrumada. Que tem prioridade no seu look, na forma de se vestir. Se preocupa, né? Vaidosa. É simplesmente... Olha, eu estou para apostar. Estou para dizer, assim, que eu não conheço ou não vejo um homem sentindo esse cheiro em uma mulher e falando que esse cheiro não é gostoso. É simplesmente viciante. Eu, às vezes, eu faço... Eu gosto muito do perfume Chance da Chanel, mas quando eu sinto esse cheiro aqui na minha esposa, eu gosto mais desse cheiro aqui do que o próprio Chanel e os próprios contratipos da Chanel na pele da minha esposa. Ele tem um tchan, né? Esse lado floral rosa dele. Gente, delicioso. Meninas, se vocês gostam de perfumes florais, frutados, com nuances frescas, cítricas, Bright Woman é uma excelente pedida para vocês. Esse eu endosso para que vocês façam um endosso para que vocês conheçam. Olha só, meninas. O próximo eu não sei se é mais gostoso ou é tão gostoso quanto. É difícil, né? Não consigo achar qual que é o melhor aqui. Eu esqueci de perguntar para minha esposa qual que ela gosta mais. Faltou perguntar. Ela não está aqui, senão eu perguntar. Ela está passeando. Senão eu perguntaria para ela, porque ela gostou dos dois. Quando ela usa os dois, eu falo, nossa, que cheiro maravilhoso. Você está usando qual hoje? É importado? O que é? É contrativo. Ah, é aquele perfume da designer da GV que você pediu para eu testar. É maravilhoso. Ela leva na bolsa. Tem que ficar esperto. Na hora que eu fui gravar, eu falei, cadê os perfumes? Eu não achava. Estava na bolsa da espertinha. Gente, o próximo perfume que eu trago para vocês é esse que está passando. É o Irresistible. Tá? O Irresistible, ele é inspirado. Ele tem como inspiração olfativa o perfume da Givenchy, casa que eu amo. O Irresistible ou Irresistible. Gente, perfume sensacional. Ele é outro perfume com cheirinho de princesa. Só que aqui, vou além, tá? Esse perfume aqui, eu acho que ele tem um pouquinho mais de desempenho do que o perfume importado. O perfume importado, ele é uma delícia. Mas ele, assim, o desempenho não é lá, aquelas coisas, né? Olha só. Aqui é o seguinte. Eu só não uso esse perfume aqui porque ele tem um acorde floral bem específico, bem feminino, mas ele é uma delícia. Nossa, que nota frutada de pera que a gente tem aqui, pessoal. Ele é simplesmente viciante. Olha, entre os dois, eu acho que talvez eu seja mais o Bright Crystal. Eu gosto mais do Bright Crystal ou Bright Woman, né? Mas esse perfume aqui, ele tem uma pera suculenta ali, envolta. Na hora que você borrifa, a primeira coisa que você vai sentir é a nota de pera. Mais evidente. Até mais evidente do que o perfume importado. E aí, depois de um tempo, essa pera chega a quase ficar chicletada, mas não fica, tá? Ele não é um perfume muito doce, pessoal. Quase fica chicletada. E depois de um tempo, eu começo a sentir um toque um pouco mais chique, mais envolvente, mais elegante por conta das notas florais de rosa e íris que estão no corpo da fragrância. Olha, a íris não impressa aquele ar atalcado não, tá, gente? Ela só refina o perfume e traz um aspecto de, como eu falei, né? De mulher elegante, de mulher cheirosa, gostosa. Desculpem aí o trocadilho, gente, mas é isso mesmo, tá? E de repente, se algum homem que gosta de usar perfumes femininos, também, cara. Olha, amigo, esse perfume aqui, se você gosta de perfume feminino, ele é maravilhoso. Ele dá vontade de ficar cheirando toda hora. Toda vez que a minha esposa borrifa, eu já falo, nossa, que perfume é esse aí? Fala aí, fala aí, qual que é? Aí ela fala, puxa, esse perfume, preciso fazer o vídeo, preciso fazer o vídeo. Finalmente eu fiz um vídeo. Olha, abertura frutada com um toque ali, adocicado da ambreta junto com a nota de pera. Acordes florais e almiscarados de base, trazendo aí um cheiro maravilhoso. Tem um leve amadeirado de cedro no fundo do perfume para trazer uma certa longevidade. Não é tão perceptível, você não vai destacar a nota de cedro. É mais realmente o frutado da pera com esse acorde floral misturado entre rosa e íris. Perfume maravilhoso, delicioso e muito eficaz para o dia a dia. Você pode usar esse perfume em todas as estações, o ano inteiro. É comprar e usar o ano inteiro. Vai numa festa, dá para usar. Vai no aniversário de dia, exposto ao sol, exposto ao sol, dá para usar. Quero usar indo para a praia, dá para usar. Gente, ele é delicioso e versátil. Então, segundo perfume aqui e agora sim, encerrando e indo para os masculinos, que eu sei que os meninos estão ansiosos aí, tá? Mas olha só, meninos, uma dica para vocês. Eu fazia isso antes de ter canal. Na hora de comprar um perfume para vocês, compra três, quatro, cinco para vocês, compra um para a esposa. Chega bem e fala, olha, comprei um perfume para você. Fala, nossa, mas tem cinco outros aqui. Ah não, mas é que veio de brinde. Brincadeira, gente. Joga ali e fala, olha, eu comprei um perfume para mim, mas eu trouxe um para você também. Beleza? Vamos lá para os masculinos. Muito bem, meus amigos. Agora falando diretamente com os meninos ou as meninas que de repente querem fazer uma surpresa e comprar para o namorado, irmão, pai, marido. Não tem problema. Às vezes as meninas assistem meus vídeos para comprar perfume para os meninos, né? Eu sei disso. E meninas, obrigado, viu? Beijo e agradeço cada vez mais o prestígio de vocês de verdade, de coração. Olha, o próximo perfume que eu vou trazer é simplesmente um dos perfumes mais românticos, mais sedutores e ao mesmo tempo mais elegantes e classudos da minha coleção. Não é um exagero de adjetivos, é um perfume clássico. Se vocês jogarem aí na internet, vocês vão ver que assim, tem uma questão com desempenho, mas tirando isso, o perfume é simplesmente bárbaro. Eu estou falando de um perfume. Olha, vou colocar aí na verdade, é o Nuit Om. Está passando aí para vocês o nome do perfume. E ele, gente, o nome já está entregando. Ele é inspirado nesse cara aqui, gente. Olha essa cor. Fala se não é um perfume quente, se não parece um perfume sedutor. Vou colocar aqui no claro. Olha isso. Beleza? Beleza? Gente, para quem não sabe se as meninas que estão aí assistindo para comprar de presente, esse perfume aqui é o La Nuit de L'Homme. A Noite do Homem, né? La Nuit de L'Homme, em francês, eu acho que é A Noite. A Noite dos Homens, né? De Yves Saint Laurent. Gente, esse perfume aqui, quando eu comecei o canal, quando eu comecei a pesquisar perfumaria, foi um dos primeiros perfumes que eu me apaixonei, antes mesmo de sentir. Só pela proposta, pela campanha, pelos vídeos dos colegas, né? Vídeos estrangeiros e também nacionais. Gente, esse perfume é simplesmente delicioso, inclusive eu vou dar uma borrifadinha em mim. Merece. Mereço. Gente. Nossa. Sensacional. Só que esse perfume tem uma questão. O desempenho. O desempenho dele é moderado. Eu não acho baixo. Eu acho moderado. De cinco a seis horas, às vezes cinco horas. Mas, para um evento, para a noite, ele é um perfume, gente, para quem não sabe, ele é um perfume levemente adocicado, com a nota de cardamomo. Ele tem uma saída especiada quente, adocicada. Tem uma nota de lavanda trazendo uma certa elegância, um certo refinamento. É um perfume la nuit de l'homme, né? Um perfume noturno, para usar numa ocasião noturna, festiva, romântica. Sabe aquele perfume que você quer? Realmente. Não só o jantar romântico, não. É já pensando no pós, no after, né? No after dinner, né? Que é realmente para o romance, gente. Para o rala e rola. Porque ele não ofende ninguém. Ele é aquele cheiro que a pessoa, quanto mais perto chega, mais interessante ele fica. Não é um perfume de exalar horrores, tá? É aquele perfume elegante, classificado. E o perfume da GV, inclusive, ele é um mix entre o la nuit de l'homme moderno, né? Que é esse que eu tenho aqui. E também os la nuit de l'homme vintage. Porque antigamente eles eram potentes, gente. Assim que quando eles foram lançados, o perfume tinha um bom desempenho. Puxa vida, inclusive, ele tem um certo esverdeado. Aqui o cardamomo, ele não se apresenta tão doce logo de início como o perfume. Deixa eu rifar na minha mão aqui. Como o perfume importado. Mas isso é que o ar tá empurrando, né? Mas o perfume, ele tem mais potência, tá? Ele é um perfume mais potente, ele tem uma durabilidade maior na pele do que o perfume importado. Olha só, já veio aqui uma lavanda, uma lavanda bem gostosa. Então, ele assim, ele é um mix entre o la nuit de l'homme mais potente com o la nuit de l'homme dos tempos atuais. Então, ele não tem aquela leveza que o perfume hoje tem. O perfume tem uma leveza. Gente, a gente tá falando de um perfume que apesar de ser um perfume já bem mais vintage, né? Digamos assim, não é antigo. Mas com uma qualidade absurda de ingredientes, tá? Existe muita naturalidade nos perfumes de Yves Saint Laurent. Especialmente falando da linha La nuit de l'homme, na linha L'homme. E aqui, é difícil replicar, tá gente? Mas aqui esse perfume chega muito perto. Com muita qualidade, só que com esse toque um pouco mais amanteigado. O cardamomo é um pouco mais amanteigado do que especiado. E ele é mais oleoso, né? Ele parece ser um extrato de parfum. Ele é bem mais intenso, tá? Então, se tratando de similaridade, ele é como se fosse um mix entre esses dois. O la nuit de l'homme mais potente, mais robusto, com esse mais suave, mais elegante. É uma combinação matadora, meninos. Se vocês querem um perfume pra usar pra encontros românticos, pra ir no cinema, pra namorar em casa, pra assistir um filme no Netflix com a gata ou o gato, esse cara é o que há. Saída com cardamomo, tem lá depois lavanda, tem uma nota de alcarávia junto com um acorde levemente amadeirado. É um perfume que passa um aspecto muito elegante, muito gostoso. Vale a pena conhecer. E por último, mas não menos importante, eu trago um perfume também aqui, meu Deus do céu. Gente, ele é o suprassumo da agradabilidade. Ele não é tão versátil. Na verdade, dos masculinos, nenhum dos dois são versáteis. Não são perfumes pra vocês usarem em calor. Eu já trouxe outros perfumes mais versáteis do que esses aqui. Mas em se tratando de agradabilidade, dos meninos, eu acho que esse perfume aqui dificilmente vai ter uma resistência. O perfume que eu vou trazer pra vocês é esse que tá passando. É o Ideali, né? O nome já tá entregando. Eu fui uma das pessoas que... Falei, olha, a gente precisa trazer um contratipo desse cara aqui. E ele é inspirado, gente, nesse cara aqui. No L'Homme Ideal de Guerlain. Gente, esse perfume aqui é simplesmente maravilhoso. Ele tem uma abertura levemente fresca, cítrica, com notas cítricas. Flor de laranjeira, cítricos e uma laranja amarga. Tem uma notinha de laranja aqui que, infelizmente, não é tão reproduzida tão bem no contratipo. Porque, gente, Guerlain é quase nicho, tá? São muito naturais. Óleos essenciais mais próximos dos naturais possíveis. Quando não são naturais, então é difícil replicar, tá? Mas tirando essa laranja, essa laranjinha que aparece na saída desse perfume aqui, ó, o Ideale da GV é muito parecido. Vou borrifar aqui com vocês. Gente, esse perfume aqui eu tô viciado nele, tá? Esse aqui é um caso sério. Esse é um caso sério. Nossa! Ele é parecido no momento em que você borrifa, tá? Lado a lado você pega essa laranjinha aí de diferença. Mas tirando isso, tá presente os cítricos aqui, tem frescor. Nossa! Mas o lado amendoado, adocicado, né? Tem nota de amêndoa. É um perfume com notas de amêndoas, pessoal. De amêndoas. Então ele tem um mix. Ele faz um mix entre o cítrico, o fresco, com a nota de alecrim também, que está presente na saída, com a nota de fava tonka e amêndoa, com um fundo amadeirado, com uma base amadeirada. Gente, ele é simplesmente delicioso. Muitas mulheres dizem gostar de usar esse perfume também, tá? Eu acho que ele tem algumas características masculinas. A propaganda é que não existe o homem ideal, né? Não existe o homem ideal, mas o perfume nós fizemos. O perfume ideal para os homens. Então essa campanha foi super legal, né? Então essa linha inteira é uma linha maravilhosa, tem muita qualidade e o perfume da GV ficou com um desempenho muito interessante. Até um pouquinho maior também que o perfume importado. O perfume importado é muito bom na minha pele. Como eu falei, são naturais, né? Realmente você percebe lado a lado que o Guerlain tem mais qualidade. Mas o cheiro está muito próximo desse aqui. Muito próximo. Então se você busca uma alternativa e outra. O Guerlain está caro, mais de 400 reais um frasco de 100ml. Se não mais, às vezes até 500 reais. Você tem um frasco aqui de 100ml por menos de 140. Então assim, acho que até menos, né? Acho que até menos. É simplesmente uma das melhores alternativas ao L'Homme ideal de Guerlain. Fundo adocicado. Ele se concentra mais nesse bloco mais adocicado, amendoado, do que dos cítricos e frescos da saída. Mas muito parecido. Bom desempenho. Sedutor. Romântico. Gostoso de se sentir. Aquele perfume que você quer ficar sentindo. Quem sente em você e fala, nossa, que cheiro maravilhoso esse. Qual que é esse perfume? Anota para mim, porque ele é muito gostoso. Toda vez que eu uso o importado... Eu ainda não recebi elogios com o contratipo, tá? Mas é o tipo de perfume que vai trazer isso para você. Porque ele se parece muito com o importado. O importado eu já tive uma seleção de elogios, de impressões positivas. Esse aqui, como é muito parecido, eu imagino. Eu não vou mentir aqui para vocês. Ah, eu recebi elogios porque ainda não. Não passei por uma situação que as pessoas sentissem. Mas fazendo os testes aqui, gente, ele é muito parecido. Então a probabilidade de você ser muito elogiado com esse perfume é muito grande. Então aqui deixo uma ótima dica para um perfume para o dia dos namorados. Para encontros, para cinema, para um jantar romântico. Olha, no outono e inverno eu arrisco dizer que dá para usar como assinatura. Porque ele tem um certo frescor quando você borrifa. Então em dias a menos, em dias frios, dá para usar ele como assinatura. Aí quando passar o outono e inverno você volta para os seus perfumes aquáticos cítricos. Gente, simplesmente delicioso. Essa notinha de amêndoa com esses cítricos aqui é simplesmente bárbara. Que DNA que essa linha tem. Então, meus amigos, eu deixo aqui quatro ótimas alternativas para os homens e para as mulheres. Para as mulheres, dois perfumes super versáteis. Frescos, pau para toda obra. Para os homens, dois perfumes talvez os mais sedutores da perfumaria designer. Falando de perfumaria designer, talvez esses perfumes sejam um dos mais sedutores que existem. Dois perfumaços. Recomendo que vocês conheçam. E quem conhece sabe do que eu estou falando. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram deixem like, bastante like. Comentem aqui se vocês já conheceram algum desses quatro perfumes. Hoje eu fico por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Até lá, fui!